Lembra do Anderson Lopes, torcida atleticana? Ele estreou no Japão marcando 4 gols. O problema é que em um deles, ele caiu no fosso na hora da comemoração. Pensa no susto quando a galera se deu conta do que tinha acontecido. Mas essa cena aí eu acho que foi mais por vergonha, viu? Porque depois disso ele ainda marcou mais 2 gols. É feio o rima, isso é engraçado. A gente tem que ver porque ele não se machucou. Lembrei do Joel do Coritiba. Ele sumiu no fosso. Caiu lá no túnel. É muito engraçado, né? Que bom que ele não se machucou. A gente pode rir aqui no show de bola. Ainda bem, ainda bem.